O cotidiano dinâmico pede um novo modo de viver, uma maneira moderna, com um dia a dia mais prático, onde cada amanhecer ganha novos ares, novos rumos, novos trajetos e a rotina, facilidades incríveis. A Perplan convida você a viver o lado contemporâneo da vida, perto de absolutamente tudo o que você e sua família merecem. Um lugar com privacidade, elegância e segurança, no ponto alto da Nova Piracicaba, na Dona Lídia, a rua mais arborizada do bairro. A vista é um presente, o cartão postal da cidade. Um projeto único, onde a elegância encontra a sofisticação e sua vida, o seu lugar. E o lazer é garantido, tanto para os pequenos, quanto para os adultos. O cuidadoso design está em cada detalhe, para você usufruir ao máximo. Um lugar onde o olhar ultrapassa os limites da varanda. MP 870. Viva seu lado contemporâneo. MP 870. Viva seu lado diferenças. MP 970. Viva seu umover�ater. Mexicano de pode-se chamar de